Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho ouvido nos grupos que eu participo, grupos do Facebook, alguns grupos de Whatsapp, algumas pessoas afirmando, você que não tem espaço para poder plantar no chão, espaço para poder plantar de acordo, como manda o figurino, 60 centímetros de diâmetro, de profundidade, as distâncias ideais, ou seja, você que planta em vaso, você não terá, você não colherá frutos. Pessoal, que absurdo, que tristeza, que falta de amor ao próximo, as pessoas dizerem uma coisa dessa. Eu venho aqui fazer esse vídeo, mostrar um pouquinho mais uma vez do Pomar, e que vocês não escutem essas pessoas pessimistas, que não sabem de nada, nem tentaram. Se você serve o mesmo Deus que eu sirvo, é um Deus justo. Imagina, Deus ia falar assim, só você que tem um sítio, que tem uma fazenda, que vai ter o direito de plantar e de colher. O que é isso, gente? Então, é claro que nós estamos falando que é possível, é possível. Claro que o ideal seria sempre uma planta estar no chão. O espaço é igual os pesquisadores, os agrônomos fazem as pesquisas e deixam as distâncias adequadas, profundidade. Porém, e para quem não tem? Você não vai plantar? Que é isso, gente. Vamos plantar sim. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui do meu Pomar orgânico em vasos aqui, para mostrar que é 100% possível. Não é simplesmente chegar a plantar, não. É só cuidar com amor e carinho que com certeza vocês vão colher. Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Iniciar aqui, olha só. Isso aqui, ó, é uma jabuticabeira, está num vaso aí de apenas 15 litros, gente. Olha aqui que espetáculo. Como é que a pessoa tem qualidade de falar que você não vai colher, gente? Pelo amor de Deus, que tristeza. Falei, nossa, tem que fazer um vídeo aí. Olha só o tamanho dessa jabuticaba aqui, gente, ó. Vaso 15 litros, ó. Cheio de flor, ó. Vários frutos, ó. Olha só, até em cima, ó. Debaixo em cima. Vazinho de 15 litros. Como que não dá? Me explica isso aqui, ó. Isso aqui está no concreto, gente, ó. Até arredar, ó, concreto, pelo amor de Deus. Que aí vem os capirutos lá falar que não, que furou o vaso aqui embaixo e um tal. Arredei aqui para vocês verem. Olha, do lado aqui, ó. Isso aqui tem um litro, gente, ó. Um litro, ó. Fico produzindo, gente. Mais aqui para frente, ó. Ó. Essa lata aqui, ó. De tinta aqui deve ter... Eu vou arredar mais uma vez, se eu não falar. Ó, arredei, ó. A marca da lata. Cimento, gente. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Temos aqui, ó, pitai, gente. Essa muda aqui tem sete meses que eu plantei, ó. Uma lata, lata, lata de tinta, ó. Tinta, né, propaganda da coral que estava, que eu utilizei aqui em casa. Utilizei de vaso. Está aí, ó, produzindo. Ó. Temos aqui um... Uma sacolinha aí de uns dez litros, mais ou menos. Olha o café. Olha a produção desse café. E aí, como é que a pessoa tem coragem de falar uma coisa dessa, né? Aqui, ó. Mais um outro aqui. Nós temos aqui uma amora, né? Até ensinei como podar, como fazer produzir, ó. E olha que agora não é época das plantas estarem muito bonitas, né, pessoal? Na verdade, está no final da maioria das produções, né? Mas eu queria fazer para vocês verem aí, né? Para quem está duvidando. Esse aqui é o limão imperial. Olha só que espetáculo, gente, ó. Já colhemos muito limão. Tem limão crescendo. Flores de novo no vaso. Olha esse aqui, ó. Aí, ó. Deve ter uns doze litros. Olha esse aqui, gente, ó. Limão doce. Inclusive, ó. Eu nunca chupei o limão doce. Vai ser a primeira vez. Vou até fazer a questão de colher aqui com vocês aqui. Daqui a pouco eu vou degustar meu primeiro limão doce, ó. Ó aqui, ó. Aí, ó. O negócio. Como é que a pessoa tem coragem de falar que não dá, gente? Então você que tem um pequeno espaço, que tem aí um apartamento, pode plantar que com certeza vocês vão colher, ó. Tem outra aqui, ó. Em um vaso aqui. Essa aqui é outra jabuticaba. Essa aqui foi a primeira jabuticaba que eu adquiri aqui para casa. Olha só como é que ela está repleta de flores. Ali mais uma vez para poder produzir. Ali atrás, ó. Olha lá. Tem uma mexerica decompor, não. Uma mexerica murcote, ó. Tá nesse vasinho. Olha lá. Ali mais uma outra, uma outra pitai, gente. Então assim, eu fico chateado com essas pessoas aí negativas, né? É, nem tentam, né? Ou pessoas aí que às vezes foram abençoadas, né? Então levantem a mão para o céu. Agradeço a Deus que Deus proporcionou para vocês, ó. No vaso aí, ó. Proporcionou para vocês aí a condição de ter aí um sítio, né? Uma fazenda. Que bom para você, né? Mas vamos pensar um pouquinho no próximo. Que nem todo mundo, né? Na verdade, a minoria, né? Tem um espaço aí, se quer aí, mínimo para poder plantar, né? E a opção que resta é no vaso, né? No vaso ou no chão mesmo, que seja distância pouco uma da outra e no espaço não recomendado. Olha aqui, gente, ó. Maçã, ó. Olha a nossa maçã produzindo aí já, ó. As maçãzinhas crescendo, ó. Tem mais ali na frente. Aqui do lado, ó. Nós temos graviola. Olha o tamanho dessa graviola ali, ó. Dá um zoom para vocês verem. Olha só o tamanho da graviola ali, ó. No vaso. A pessoa tem qualidade de falar que não dá em vaso, né? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link aí que eu ensino aí. Eu dou várias dicas de 41 frutíferos diferentes que você pode plantar em vaso, né? Com sucesso. Aqui, pessoal, eu tenho uma muda aqui de uma Isabel, ó. Aqui, plantei no espaço não recomendado, com palmo só, com uns 20 centímetros, né? O mínimo que a gente pede é 60, mas nesse caso aqui eu não tinha condição. Por causa do espaço, tal, infiltração de água e tudo mais, né? Vou um pouquinho ali para cima para vocês verem mais um exemplo ali, né? Para ver se eu consigo tirar essas coisas ruins que as pessoas aí, né? Às vezes por falta de informação. O negócio está falando igual nem tentar, né? E tirar o incentivo de vocês plantarem. Aqui um pé de cambucá, uma frutífera nativa nossa raríssima que a gente tem. Aqui, gente, olha o espacinho do lado do pé de cambucá. Isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Dois palmos. Isso é aconselhável? Não é. Mas é o espaço que eu tenho aí. Não vou plantar porque eu não tenho espaço disponível? É isso que eu estou mostrando. Ali, ó, é um cavalo 571 barra meia. Para quem não sabe, um cavalo é uma variedade de uva, né? De uva ou de qualquer frutífera que eu não produzo. Olha só. Mandela lá para cima, tá vendo? Dá mais ou menos uns 7 metros de altura. Aqui tem várias coisas aqui. Temos aqui, ó, melão andino. Aqui, ó. Melão andino junto aí com goiaba. Mesmo vaso, tá certo? Aqui temos aqui, ó. Um vaso de 200 litros. Aqui tem uma jabuticaba branca, ó. Tá certo? Aí no chão aqui, ó. No chão nós temos uma jabuticaba híbrida, ó. Ó. Produzindo. Já colhi muitos frutos nela. Aqui nós temos aqui mais... No vaso aqui tem uma laranja abacaxi. Ali do lado aqui nós temos laranja champanhe. Inclusive, uma laranja champanhe que eu colhi outro dia deu meio quilo, gente. Praticamente. 465 gramas. Agora observem. Aqui tá meu pé de jabuticaba híbrida, ó. Um pouquinho depois, ó. Já tem mais um pé no chão, tá? Jabuticaba híbrida no chão. E um pouco depois coisa de, sei lá, um metro, um metro e nem um metro e meio. Eu tenho uma outra muda, ó. Tá embaixo da escada. Uma experiência também que as pessoas aí não acreditam. Tá ali o Ted ali olhando. É isso aqui, ó. Ali é meus abelhos, tá gente? Tem ali. É... Já tá aí. E duas mandaçaias ali. Uma caixa isca. Isso aqui é uma BRS Vitória, ó. Tá embaixo da escada, gente, ó. Lá em cima, lá no espital, ó. No vaso, na escada, né? Ah, não produz. Tá aí, ó. Então embaixo aí da escada, ó. Pega poucos raios solados aqui, né? Tem uma casa do vizinho do lado. Não dá pra... É, eu obstruí bastante o sol. E pouco aqui do lado, pessoal. Tá aqui a jabuticaba, ó. Um pouco aqui pra frente, ó. No chão. Outra temóia. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal. Tem mais uns 5 frutos. Eu colhi aqui um fruto de quase 600 gramas. Primeira temóia que eu colhi. E um pouco ali pra frente. Ó, no chão. Pra vocês verem que tem outro, ó. Coisa de um metro, mais ou menos. Um metro e pouquinho. Um metro e meio também, ó. Isso aqui é uma outra variedade de uva. Ó. Essa aqui é a... É a Vênus, ó. Olha só. No chão, tá vendo? É recomendado, não é? Um pouco depois, ó. Eu tenho aqui, ó. O araçaboe, gente. Olha só o araçaboe, ó. Ó, a floração desse araçaboe, gente, ó. Praticamente todos os galhos aqui, ó. Tá com botão floral e com flores, ó. Olha só. E mais ou menos um metro, um metro e pouquinho depois, ó. Um pé de graviola. Olha aí. E aí? Isso aqui é recomendado? Não é recomendado. Mas é o espaço que eu tenho. E Deus tenha abençoado. E a colheita tem acontecido. Igual eu tenho mostrado com vocês no canal aí, ó. Frutíferos orgânicos. Então, ó. Tá aí mais uma vez aí, ó. Mais os vasos aqui. Aqui mais outro exemplo, gente. Aqui tem três. E aí? É recomendado? Não é, mas é aí. Eu mostrei nesse ano aqui, ó. A uva gate aqui, ó. Nós colhemos aí na primeira produção dela. Segunda produção, perdão. Primeira nós colhemos aí uns dois caixinhos. Nós colhemos 27 caixos de uvas. Olha só. Agora com cobertura. Então vamos lá, ó. Primeiramente aqui, ó. Então o outro carvalho 571-6 e vários pés de pitai em volta, gente. Isso aqui é pitai, ó. Um monte de pés de pitai, ó. Pitai, pra quem não sabe também, pessoal. A raiz dela é bem superficial, tá? Não desce muito no solo, não. Ó. Um monte de pitai. Tá vendo? Então tá aqui, ó. Continuando, então, 571-6, ó. E lá em cima, ó. Ali em cima. Não é aquela rama ali, não. Lá pra cima, lá no meu terraço. Eu fiz um enxerto ali. Logo ali no pé da telha, lá. Tá vendo o negocinho branquinho? Ali é um enxerto que eu fiz do ABRS Vitória, tá? Um pouco mais aqui pra frente aqui, ó. Eu tenho aqui a uva gate, ó. A uva gate. Essa aqui tá com quase 3 anos. Ela foi plantada aqui no dia... No dia 19 do 7 de 2017. Vai fazer 3 anos aí, ó. Então, pitai, cavalo 571-6, uva gate, ó. Tá vendo, ó. Essa aí eu colhi 27 carros. Um pouco mais pra frente ali, eu tenho uma outra... Fiz uma experiência. Palmeiras tem uma maçã também. Essa maçã tem pouco tempo de plantado. E mais aqui, mais frutiva, gente. Então, assim, isso que eu queria falar pra vocês. As pessoas falarem que não dá, sem mesmo tentar. Não dê ouvidos. Vamos plantar, né? Não é recomendado. Mas é o que você tem, né? Então, plante. Só vai fazer bem pra você e pra sua família. Você vai ter um prazer de pegar... Então, se você tem um prazer de pegar...